Olá pessoal, está no ar o Agora News. Aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. Infelizmente é com muita tristeza que comunicamos mais um falecimento de um grande artista. O ator em questão é o ator japonês, Sonishiba, que interpretou o Hattori Hanzo no filme Kyuubil. Ele faleceu em decorrência da Covid-19 e veio a falecer aos 82 anos de idade. Ele já estava internado desde o dia 8 de agosto e acabou desenvolvendo uma pneumonia. O ator iniciou sua carreira no ano de 1950 e ganhou grande notoriedade nos anos 70 após protagonizar no filme de franquia Yakuza Copy. E ele interpretou seu primeiro filme de artes marciais em 1973 com Karatekiba, um ano antes de estrelar o The Street Fighter em 1974. Pois é gente, muito triste mesmo. Que Deus conforte o coração de seus amigos, fãs e também familiares e que Deus o tenha. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Até o próximo vídeo e tchau tchau.